É a hora de ficar atento às vagas de emprego que a gente oferece hoje pra você aqui, ó. A gente abre esse espaço. As oportunidades são para consultor técnico de serviços, também coordenador comercial de vendas, consultor de grandes contas e especialista de pós-vendas. As vagas são para uma concessionária de caminhões. Pra mais informações, só enviar o currículo e o contato do WhatsApp também tá aí na tela pra você. 9-9843-3148. Já a rodoviária de Goiânia tá com sete vagas para auxiliar operacional. Os interessados devem mandar os currículos para o e-mail rhcontrata.com.br E para mais informações, pode ligar no telefone que tá aí, ó. 9-9866-9109, tá bom? O telefone tá na tela pra você. Não perca essa oportunidade.